Segura, Vanessa! Segura! 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 Segura, Vanessa! Segura! 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 Segura, Vanessa! Está muito forte! Espera aí! Segura! Segura! Está muito forte! Sobe! 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 Calma! Calma, Vanessa! Segura aí, Vanessa! Segura aí, Vanessa! Essa não é da? Eita! Eita! E o cabelo dela? Está caindo! Segura! Eita! Sai daí! Como é fazer esse chile? Sai daí! De novo! De novo! De novo! Eita! Ai, caí! Peraí! Si, Deus! É theta! É! Ei, ei, não vai cair.